Deputado José Esmeraldo. Bem, inicialmente eu queria dar uma boa tarde a todos e a todas e queria fazer uma saudação especial à mesa diretora composta. Queria saudar o nosso presidente Leandro, Lelê, saudar o nosso querido deputado Enival dos Anjos e os demais membros aqui da mesa. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje porque, na verdade, esses 11,98% já era para ter saído há muito tempo. Mas, graças ao bom Deus, com muita luta e sacrifício de todos e houve participação também decisiva de deputados como Enival dos Anjos, como o Durão e como esse deputado que está aqui na tribuna, que, em momento algum, deixaram a peteca cair. Eu não vou me alongar porque eu gostaria de falar duas, três horas aqui. E o importante é que vocês recebam os 11,98%. Chega de conversa fiada. Chega de papo furado. O que vocês querem, precisam e merecem é o dinheiro lá no caixa. Para vocês poderem dizer, alto e bom som, para vocês poderem dizer alto e bom som, nós temos condições de fazer qualquer compromisso financeiro, porque o dinheiro que é nosso, graças ao bom Deus, ele foi restabelecido. Por enquanto, eu quero agradecer e agradecer a Deus. E eu quero citar o nome do Enivaldo, que Enivaldo é igual a Zé Esmeraldo. É bicho quente. É cara que, quando parte para cima, parte para resolver. Não tem medo de cara feia e nem cara de papo furado. Então, por isso, quero agradecer muito aos nossos queridos amigos, amigas, funcionários desta Casa de Leis, que há anos esperam pelo recebimento do 11,98%, mas chegou o dia. E nós hoje queremos sair daqui, Leandro, e quando eu me refiro a você, eu me refiro a todos, é vocês dizerem alto e bom som, qual é o dia, qual é a hora que essa população esperançosa vai receber os 98%. Mas eu queria fazer uma pergunta ao advogado. Eu acho que essa pergunta ao advogado é realmente a preocupação de todos. porque, na verdade, o que a gente sente é que o dinheiro está minguando. Do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco o funcionário vai ter que pagar por alguma dívida aqui. A verdade é essa. Eu queria fazer a você, Leandro, que era para você e ao advogado. Até mesmo porque o Enivaldo dos Anjos foi um cara fundamental em tudo isso. E esse deputado também teve a sua participação. Mas eu vou me colocar lá no final da fila, muito embora eu seja decidir na hora certa. Eu queria te fazer uma pergunta, advogado. Você que tem... Vou chamar de você, você me chama de você, que não é nada de senhor aqui, não. Eu queria que você tivesse a sua consciência, se bater a cabeça no travesseiro e fosse eu vou dormir sossegado, porque tiraram tanto desse pessoal aqui dos funcionários e eu, no meu honorários, isso é fundamental, os seus honorários, cobrem. E eu estou fazendo esse pedido. E eu tenho certeza que é um pedido de Enivaldo dos Anjos também, que é um guerreiro. Cobre um valor compatível com o sacrifício que esse povo teve. Eu não quero, eu não quero vir, e não estou fazendo ameaça, mas eu falo, eu não quero vir para a tribuna da Assembleia e criticar vocês. Eu quero vir para a tribuna, até mesmo porque eu sou um dos caras que mais falam aqui, eu não quero vir aqui para a tribuna e te criticar. Você é um cara que eu me dou bem, me dou bem com o Leandro, mas certo, eu acho que o máximo que vocês deveriam cobrar desse pessoal, que sempre está na expectativa de uma palavra de conforto, de uma palavra, de uma palavra amiga, nós precisamos levantar a autoestima desse pessoal. E eu queria te dar uma sugestão. Não cobre mais do que 10%, porque esse povo aqui merece o apoio seu também. Agora, Leandro, eu estou falando para você não cobrar mais de 10%, mas você pode cobrar 8% se quiser. A verdade é essa. Então, eu vou acabar minha fala, porque eu tive a informação, eu não ia almoçar, almocei ainda, eu vou sair, eu vou deixar vocês em paz aqui, porque enquanto eu estiver aqui, vai ter sempre alguma coisa me furtucando. Então, eu queria chegar aqui da tribuna da Assembleia e falar bem do Leandro, quero falar bem do advogado, entendeu? Eu quero falar bem com o Enivaldo, porque o Enivaldo é um guerreiro, foi muito importante a presença do Enivaldo dos Anjos, aqui na Assembleia Legislativa, porque é um cara guerreiro, é um cara peitudo, e peitudo aqui tem muito pouca gente, a verdade é essa. Meio que não tem medo de cara feia. É por isso que eu e ele se damos bem, porque se nós saímos no tapo, o bicho pega. Então, eu me dou bem e ele se dá bem comigo. Nós somos amigos, a China e a Rússia não podem brigar, a verdade é essa. Mas eu queria fazer esse apelo e sei que está dentro do coração de vocês. Nós não podemos mais massacrar esse pessoal. É uma expectativa, eu vim aqui hoje achando que estava tudo resolvido, porra. Então, eu queria que o Enivaldo, obrigado, queria só para falar a você, Leandro, da mesma forma que você pediu o voto desse pessoal, o pessoal votou em você, primeira, segunda, terceira vez, vai, conversa com o advogado, que é seu amigo, que é um cara que tem uma ligação grande com você, e fala assim, poxa, esse pessoal que trabalha na Assembleia, que já saíram, que estão dentro, que estão fora, onde quer que seja, eles não têm condições de pagar um valor exorbitante. Então, a minha pedida, é a única pedida que eu vou fazer a você. Entendeu, Gilto? Você também. A única pedida. Não cobrem mais que 10% desse pessoal. É isso que eu quero falar.